Vamos ao Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Montepio, cartões Star Wars, pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e I Love Summer Homes Place. Prepare-se-á para o verão, use o furo de um desconto igual ao seu peso. É também uma oferta Fórum Coimbra, tem outro encanto? Título deste episódio especial, A Guitarra do Amor. E outras histórias. E outras histórias. Não, não, apagaste a guitarra do amor. Agora é sempre e outras histórias, veja o que for. O Homem que Mordeu o Cão. Cada vez me parece mais evidente que o velho dito é dos carecas que elas gostam mais. Foi uma coisa inventada pelos carecas, na vã esperança de que isso pudesse influenciar as mulheres na hora de escolherem o seu homem. Ai, ai, estou indecisa, está ali um tipo cabeludo, está ali um careca, se calhar vou indo para o careca. Ah, mas há alguma mulher que fala assim, de facto? Ah, quando quer um curar, assim, vou ali ao careca. Eu achei que foi uma imitação perfeita de uma mulher. Foi, foi. Eu senti as mamas a crescer. Bom, não continuaram a haver nada que sustente esta teoria de que é dos carecas que elas gostam mais. De quem elas gostam mais, de acordo com um estudo científico fascinante feito agora, é de tipos que tocam guitarra. Uhul! Aliás, e estas são as boas notícias, de quem elas gostam mais, é de homens, para começar, que transportem guitarras consigo, num estojo ao ombro. Diz este estudo que as mulheres passam-se com isso. Sobre saber tocar, disso falamos depois. Mas os resultados do estudo são fascinantes. Há mais 31% de hipóteses das mulheres darem o seu número de telefone a um homem que transporta uma guitarra, do que a um homem que não transporta uma guitarra. Ainda antes de saberem se ele sabe tocar ou não, este estudo concluiu que tudo o que um homem precisa para ser um verdadeiro Adonis é uma guitarra ao ombro. Agora reparem no dia sorridente que estamos a proporcionar a tantos homens solitários ao fornecermos esta informação para eles começarem o seu dia. E sorridente também para as lojas de instrumentos musicais, que hoje vão vender guitarras que... Uhul! Mas estamos também, repara, a esclarecer Vasco Palmeirinho. Estás a ver Vasco, não é? Que sejas particularmente bonito. É a guitarra. É isso, é isso. É só a guitarra. Parecem notícias bastante desanimadoras para as pessoas que tocam piano. Também é verdade. Porque conheço algumas que já tentaram transportar ao ombro. Transporta, não é? Sim, sim. Sim, é péssimo. Portanto, hoje nas lojas de instrumentos musicais, à porta encontra-se o sinal, melhora o seu sexapil, pergunte-me como. Claro, claro que sim. Isto é um estudo da Universidade do Sul da Bretanha e o autor do estudo é um professor chamado Nicolá... Ah, coitado. Que é um investigador na área das ciências do comportamento. Ele contratou um tipo de 20 anos para ir para um centro comercial tentar engatar mulheres entre os 18 e os 22 anos de idade. E a técnica dele era dizer às raparigas que eram muito bonitas e pedir-lhes o número de telefone de modo a combinarem um encontro. Ele fez isto a 300 mulheres. Quando eu tinha a idade deste tipo, 20 anos, também fiz isto a 300 mulheres. Minto, 500. Só que não aconteceu nada. E constato agora que era a guitarra. A que me faltava. Faltava-te isso, não é? Se eu soubesse. Se eu soubesse. O drama aqui é a altura em que, depois de um homem ter o número de telefone dela, e depois de lhe ligar, e depois de marcar um encontro, e depois de ir jantar fora com ela, e depois de irem os dois para casa, e antes de acontecer magia, ela diz... Toca qualquer coisinha. Sabe o que é que eu fazia? Eu fazia assim. Vou buscar a guitarra. Eu fazia assim. Reparem bem no que eu fazia. E não sei de cara, não é? Mas ela dizia, toca qualquer coisinha. E eu fazia assim. Eu fazia assim. Não me digas que elas resistiam. Olha, mas elas resistiam. Mas não são assim tão mal. Olha, eu dizia, isto é música experimental minimalista de um dos meus compositores preferidos de música experimental minimalista, que é a Rainer Hans Flugenforaf. Eu tenho três discos do Flugenforaf. E são bons. O terceiro é o melhor. O terceiro é o melhor. E eles tiveram tanta melodia. Não conheceste a estética flugorfe a ver, não é? Claro que sim. E depois ela diria assim. Não, toca outra coisa. Toco ao Romeo and Juliet. E eu. Sim, senhor. O Romeo and Juliet de Rainer Hans Flugenforaf. Há quem seme o Flugenforaf de repetitivo. Não, não, não. Não, não é repetitivo. É minimalista. É minimalista. Voltando a este estudo fascinante. Para as primeiras 100 mulheres que o jovem de 20 anos abordou, ele não levava consigo uma guitarra. Ele levava um saco de desporto. Nenhuma mulher lhe deu conversa quando ele transportava o saco de desporto. Assim que ele largou o saco de desporto e começou de guitarra ao ombro a abordar mulheres, sucesso. As mulheres não querem desportistas. Querem músicos. Lamento imensos desportistas. Ai, tenho tantos músculos, sou tão saudável. Faço tanto exercício para encantar mulheres. Peguem, mas é na guitarra e calem-se. Ou cantem. Se perem na guitarra, se lhe é melhor cantarem. Este estudo acaba por confirmar um outro. Feito há uns tempos pela Universidade de Tel Aviv, nesse estudo, 100 mulheres receberam convites e amizade no Facebook com uma mensagem que dizia gostei da tua fotografia. 50 dessas mulheres receberam a mensagem de um utilizador de Facebook que na fotografia do perfil surgia a tocar guitarra e 50 receberam de um tipo que na fotografia do perfil não estava a tocar nada. E o tipo com a guitarra, uma vez mais, teve muito mais respostas. 28% contra 5% do desgraçado sem guitarra. Portanto, cada vez está mais provado. Ou seja, nós agora o que vamos fazer é dar a lista definitiva e esta é para os homens que sabem, de facto, tocar guitarra. Ok? Andar de guitarra ao ombro já faz com que as cabeças das senhoras se virem na vossa direção. Mas, e depois, que canções tem um homem que toca guitarra de saber para fazer uma mulher cair a seus pés? Este estudo conseguiu chegar a um top 10, um top 10 das canções que um homem tem. É um top 10? É esta hora, não me marca um top 10? É um top 10. Vamos ouvir um bocadinho antes deste 10. Ora, mas... Nesta hora tens a surpresa que é um top 10? Não é um top 10? A gente consegue fazer isto num minuto. A gente consegue fazer isto num minuto. Ele vai arriscar tudo, ele vai arriscar tudo. Eu vou lançar as cabeças, não, na segunda edição. Não, não, tudo agora. Pede a autoração Maria de Gonçalves. Brincadeira, pronto, ok. Tem que ser. Ela disse que sim. Com certeza não. Ela disse que não resiste a um homem de guitarra. Vamos a isto. Então isto é o top 10 das... Tu toca de guitarra, vê lá se sabes tocar as canções do top 10 das cantigas capazes de fazer uma senhora tirar a roupa. Porque estamos a falar de senhoras tirar a roupa. Décimo lugar. Fio que ensinei, ó Jimmy Page, como é que estou bem que toca isto? Baby, baby, I want to know you. Baby, I'm gonna leave you, dos Led Zeppelin. Décimo lugar. Nono lugar. Canções que fazem as senhores tirarem a roupa. É pá, toquem esta e eu, olha. John Mayer. Tira logo os sapatos. Your Body is a Wonderland. Se não fosse eu, não era John Mayer, era John mais ou menos. Ouvintes da comercial, por favor, gostem disto. Isto é tão bom. Grande a canção. Oitavo lugar. Não, não, não consigo passar oitavo. Gosto tanto disto. Ora, 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 homem. Ainda se já pôs em 9 e 1. Ah, queres o oitavo? Oitavo. Mas é que esta música é tão gira. Está bem, oitavo lugar. Vida Frampton, Vida Frampton, sim. Baby, I love your way. Isto é, pronto, é um clássico. Sétimo, sétimo, vamos ao sétimo. Life House, Life House. Reparem, à medida que estão subindo neste toque, mais peças de roupa vão saindo. Claro. O primeiro lugar garante que as senhoras tiram instantaneamente tudo. Sexto lugar, sexto lugar. O sol, lá, se que sei. Ok. Quinto lugar. O sol. Solo. Sim. Quinto lugar, quinto lugar. Ah, queres o quinto? Gugu Doll. Gugu Doll. Mas isto é fácil, pois não, faz. Esta, não, esta é mais complicada. Parece longível. Quarto lugar, reparem bem, isto é ali, isto é loucura. Podia ser o Anzol dos Rádio Macau. Precisa ver. Mas é o Just Like Heaven da esquerda. É verdade, sim, sim. Medalha de bronze. Dizem o lugar. É uma canção chamada Melissa dos Allman Brothers. Melissa, sim, sim. Falha-me de Deus, o que é que foi isto? E depois... No segundo lugar temos os Dave Matthews Band. Pronto. Esta está em segundo lugar. Agora, em primeiro lugar... Tinha que haver um Tuga metido ao barulho. Esta canção assegura, de acordo com os estudos, assegura que as roupas das senhoras vão pelo ar. Esta é o cara. Pegas-me a guitarra, começas a tocar isto. É, dá-lhe a guitarra. Espera aí. Vais para o menino e vai tocar. E acho que não é das mais difíceis. Antes de pôr a música mesmo, tal como ela é, vai. Aponta a guitarra. Vamos aproveitar o facto de ainda não ser a nove da manhã. Não, não, longe disso. Vê se eu me lembro. Olha, já tirei o sapato. Olha, confira-me. Confira-me, está aqui. Vai parar para ver o meu sapato da banda. Vai ser melhor parar do que a banda está a tirar as calças. Vê se eu me lembro. How is it? It would be to show me how you feel. Modern word is all you have. Não sei o resto. Tereza. Modern word is all you have. Eu conhecei a versão do Reiner, and Florenta. Sabus! Eu conheço a versão do Reiner, and Florenta. Mostra! Vamos a isto. Vamos a isto. É assim. A mulher nos faz notícias, ou não? Sim. Quer dizer o patrocínio e tal e notícias. Grande Anônimo Tempo. Fortíssimo. O Homem que Mordeu o Cão. Foi uma oferta muito pio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E I Love Summer Home's Place, preparo-se já para o verão, usufruzo e um desconto igual ao seu peso. É também uma oferta, fora um Coimbra, tem outro encanto. Principalmente a maior edição de sempre do Homem que Mordeu o Cão. Cause I already know. Um pediclo repitava as unhas. É verdade. Tinha as unhas pretas. Caralho entalou numa Porsche. Olha, a Liliana Sofia escreve no nosso Facebook. É só para dizer que depois deste homem que mordeu o cão, já vou conduzir todas as cascadas. Estão as nuas nos carros. E a polícia sem perceber o que se passa. O Homem que Mordeu o Cão.